Quem é você? Eu sou o Inácio Pororó. O que você faz aqui na vila? Chefe do Correio. Você agora não vai ser mais o chefe do Correio. Sim, senhor. Vai ser o novo delegado. Sim, senhor. Ah, não, senhor. Ah, não, senhor. Ah, não. Ah, não. Continua a dança! Mas com quem, mulher? É pra dançar homem com homem? Já! Ha, ha, ha! 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 Eu sou a lei, e você está preto? Eu? Por quê? Porque você assaltou a fazenda Terezete e matou seu proprietário, o Badaró, em lugar de bandida no xadrez. O que ele está fazendo? Está perdido o dinheiro para você, seu encerro de primeira classe. O que ele está pagando? Segure sua mesa, vê quem está embaixo. Quem é você? Eu sou Ignacio Pororó. O que é que você faz aqui na vila? Chefe do Correio. Você agora não vai ser mais o chefe do Correio? Sim, senhor. Vai ser o novo delegado? Sim, senhor. Ah, não senhor. Não senhor por quê? Não, eu não sei dar tiro. É por isso mesmo que você vai ser o novo delegado. É de manhã vou trabalhar.